Música Oi meus amores, tudo bom? Aqui é a Gabi E no vídeo de hoje eu trago esse tutorial Esse olho super lindo e dramático com tons de azul Eu postei uma foto recentemente no meu Instagram Eu usei essa maquiagem pra ir numa formatura E eu perguntei se vocês queriam que eu refizesse essa maquiagem Pra mostrar pra vocês o passo a passo Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem E eu espero muito que vocês gostem Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito E vamos lá começar Vou começar aplicando fixador de sombras em toda a pálpebra Pode ser qualquer um que tu tiver em casa Não precisa ser nenhuma marca específica Porque qualquer fixador de sombra já vai trabalhar muito bem Então... Agora eu vou começar a marcar meu côncavo Eu tô usando a paleta da NYC como sempre A Individual Eyes pra olhos castanhos Eu vou misturar as duas cores assim Desde o comecinho até o final Depois eu vou aplicar uma sombra prata em toda a pálpebra móvel Pode ser qualquer uma que tiver em casa Essa paleta aqui eu comprei e já até saiu a marca Mas eu lembro que eu paguei super baratinho nela O bom é a gente umedecer o pincel na água um pouco Pra sombra ficar ainda mais forte Quando eu postei essa foto no Instagram Uma menina me disse que ela não conseguia fazer o cantinho interno do olho Prata Então é muito simples É só vir com a sombra assim, ó Trazer ela bem pro cantinho E depois com a pontinha do pincel Pega mais um pouquinho de sombra E passa aqui embaixo também E pronto Agora eu vou voltar com o marrom Que eu tinha marcado meu côncavo antes E vou passar ele mais um pouquinho Em cima desse prato Agora eu vou vir com um pincel um pouquinho mais fininho Assim E uma sombra marrom Eu tô usando a minha da paleta da Wet n Wild Essa aqui E a gente vai fazer tipo um V No cantinho do olho, ó Aqui E puxa pra cima E vai esfumar Agora a gente vai vir com uma sombra azul E um pincel bem fininho também E vai marcar um pouquinho com esse azul Bem aqui no meio desse V, ó E pra esfumar a gente vai voltar com o mesmo pincel E com o mesmo prata E vai fazer tipo um degradê Só misturar um pouquinho as duas cores, ó Pra não ficar marcado Pra criar ainda mais definição E deixar o look ainda mais dramático A gente vai pegar um pincel assim enchanfradinho E uma sombra preta E vai passar aqui no canto externo do olho Pra cima Depois que passou pra cima E esfuma Agora a gente vai passar o lápis branco na linha d'água E um pouquinho fora também rente aos cílios O lápis branco fora da linha d'água Vai fazer com que o azul que a gente vai passar agora Fique ainda mais intenso Fique ainda mais forte Agora a gente vai pegar o mesmo azul que a gente passou aqui no cantinho E vai passar embaixo rente aos cílios Dando leve batidinhas pra não cair no rosto, tá? Agora chegou a minha parte preferida da maquiagem Que é o delineado E eu vou usar o meu delineador de sempre Que é o da Maybelline Y-Studio E pra fazer o delineado é muito simples É só a gente seguir essa linha da sombra preta Então a gente segue ela fazendo o risco Depois que fez esse risco É só fazer outro risco pra dentro Assim E pronto Embaixo a gente não vai passar nada Nem delineador Nem lápis Pra realmente o destaque da maquiagem Ser só essa sombra azul embaixo Agora a gente vai passar bastante Máscara pros cílios Embaixo a gente pode exagerar bastante Pra ficar bem bonito E a que eu tô usando é a da Telescopic A Carbon Black E nos cílios de cima A gente vai passar só um pouquinho Pra fixar os cílios postiços Agora vamos aplicar os cílios postiços E eu uso os cílios postiços mais que uma vez Sim, sem problemas É só limpar ele direitinho depois Tcharam E eu aplico mais um pouquinho de rímel Pra ajudar a fixar Ainda mais Agora pra iluminar abaixo da sobrancelha Eu vou usar Uma sombra Na verdade Duas sombras Eu vou fazer uma misturinha Da paleta da Wet n Wild É a Color Con É a Color Con Ó, eu vou fazer uma misturinha assim ó Vou pegar essas duas E vou passar abaixo da sobrancelha Pra iluminar No rosto eu usei a base da Max Factor A Expertise E agora pra iluminar abaixo dos olhos E também servindo como corretivo Eu vou usar o meu BB Cream da L'Oreal como sempre Sempre lembrando de passar Em formato de triângulo invertido No rosto eu usei meu pó da Revlon E agora vamos pro contorno Vou usar o meu bronzer da NYC O Santo Sun Eu ando falando bastante dele, né? Mas aqui eu tô gostando bastante dele Bem abaixo desse osso, tá? E a gente também pode contornar Um pouco abaixo aqui Do rosto E em volta do nariz também Gente, eu acho super importante Contornar em volta do nariz Quando a gente quer fazer uma maquiagem mais dramática Porque principalmente em fotos Destaca mais e fica mais bonito Só que a gente tem que cuidar pra não exagerar, tá? Então é bem pouquinho mesmo Dos ladinhos do nariz Depois de fazer o contorno A gente tem que lembrar de iluminar também E eu gosto de pegar uma sombra branca E passo aqui na pontinha do nariz Dos ladinhos No queixo E um pouquinho na testa Aqui no meio Agora vamos passar blush E o blush que eu vou usar É esse aqui da Revlon Número 001 É o Rosé Rapture Eu acho que é assim que fala Com o mesmo pincel do contorno Um pouquinho no queixo E pra iluminar as maçãs do rosto Eu vou usar A mesma misturinha que eu fiz Pra iluminar abaixo da sambrancelha Pra boca a gente vai começar contornando Com um lápis Cor de boca Esse que eu tô usando é da Panvel E a gente vai pintar os lábios com ele Porque isso faz com que o batom fixe ainda mais E eu tô gostando bastante de usar só assim Durante o dia Eu acho que fica super legal Parece um batom mate Mas a gente vai passar um pouquinho de batom por cima Pra dar uma corzinha a mais É o Mystery da Makeup E a gente vai dar leves batidinhas Pra não ficar muito forte o rosa, tá? Só pra dar uma corzinha mesmo E esse é o resultado final da maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de dar dedinho pra cima Aqui embaixo do vídeo E de se inscreverem no canal Se ainda não são inscritos Eu vou deixar todas as minhas redes sociais Aqui na descrição E também o meu blog Então acessem lá o meu blog Pra ficarem por dentro de dicas Look do dia e muito mais Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau